Oi, bozada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, lógico que tá, porque hoje é dia de abrir as coisas na caixa postal, fubá do céu! E tá lotado de as coisas aqui! Coisa de aniversário ainda, eu já não sei o que é de aniversário e o que é de São João, que tá uma coisa encontrando com a outra já. Bom, eu fico louco de feliz, fubá, eu adoro fazer esse vídeo de abrir as coisas de vocês. É um sonho, gente do céu, vocês são um amor de pessoa. Apesar que vocês vão ser mais um amor ainda se vocês se inscrever no canal, que tem uma jaguarada aí que insiste em nos inscrever. Se inscreva, fubá! Quem não tá inscrito, tá assistindo de clandestino. Regulariza a sua situação! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar mais esse vídeo pra mais gente. Pro YouTube trazer mais gente pra cá, pro canal crescer, o joinha ajuda, fubá do céu! Não seja dedo seco, viu? Aperta o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. E vamos abrir a caixanhada, fubá! A primeira que veio, essa daqui, é da Katiane e Kemely de Itabuna. Deixa eu abrir aqui. Abrir com cuidado pra não coisar o coisa aqui. Peraí. Tá abrindo, fubá, tá abrindo. Gente, o que será isso? Ai, eu não acredito! Espera aí. Será que é o que eu tô pensando? Olha, fubá do céu! É uma balancinha de balançar as coisas, não balançar assim. Aliás, não é nem balançar. Com o que é o nome? De pesar as coisas. Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Gente, mas olha isso! Agora nunca mais vou errar medida na minha vida. Sabe essas mulher que faz receita com medida? Fala 200 gramas de as coisas. 350 gramas de outra coisa. Essas mulher, acho que a gente trabalha na filizola. Lembra das balanças da filizola, fubá? Quem lembrou tá do grupo de risco, viu? Balança agora essas daqui, querida. Lembrei daquela brincadeira. Balança caixão, balanço você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Gente, quem brincou de balança caixão? Se levantar a mão, Jesus puxa. Vem até capilha aqui, fubá do céu. Vim que eu vi alguém falando o mar de mim. Falou, vem aqui. Põe a língua aqui, porque eu quero ver quanto que pesa a sua língua, faladeira. Ai, adorei! Vou levar até no açougue. A hora que eu falar que eu quero um quilo de carne, a hora que ela entregar pra mim, eu quero tirar da mão dela e colocar aqui. Olhar assim, ah, bom. Porque agora eu tenho balança, querida. Ainda bem que eu ganhei agora, né? Porque se eu ganhasse quando eu era criança, era perigosa a mãe. Depois que ela passasse o peito fino na minha cabeça, ela pesava quantos quilos de peões saiu da minha cabeça. Porque a mãe é capaz. Katiane Kemeli. Um beijo pra vocês, minha querida. Adorei o presente. Vocês são um amor, um amor mesmo. Quero até pesar esse amor. O próximo, fubá, é da Daniela e do Douglas. Lá de Marília, São Paulo. Vamos abrir aqui, bem de gavarinho também, pra não estragar o negócio. Ah, espera lá, fubá. Tem uma cartinha aqui. Marília, 9 de março de 2021. Olá, fubazinho. Hoje o dia está lindo e ensolarado. Ah, eu adoro quando vocês colocam o jeito que está o dia do sei. Parece que eu cheguei a imaginar. Você lembra no vídeo do whisky que você viu a fritura que cresce? Pois é, eu estou te enviando para matar as lombrigas. Amamos você, fubá do céu. Dani e Douglas. Gente, era isso daqui. Lembra do vídeo que crescia o negócio? Aí, não parece aquelas pernas de tovo? Ah, eu estou louco de curioso para comer esse negócio. O que será isso, meu Deus? Olha o fubá de perto, para vocês verem como que é. Ai, que curiosidade. Vocês lembram desse vídeo, gente? Eu não sei nem qual que é. Eu sei que eles colocavam na gordura, crescia que nem dívida. Daí, depois era só comer. Ah, não acredito que eu vou comer isso. Deixa eu juntar um copo de guspo na minha boca agora. Dani e Douglas. Um beijo, muito obrigado. Ai, não vejo a hora de fazer um vídeo experimentando as coisas. Quero fritar isso aqui na gordura pelando, querida. Mais quente que a piscina do satanás. Beijo para vocês. Muito obrigado mesmo pelo presente. O próximo, fubá, é... Nossa, que pesado. O que será que é isso, meu Deus? É da Maria... Da onde? Ah, de Campo Lipo, São Paulo. Eu estava caçando, a cidade não achava aqui. Ainda bem que é Campo Lipo, né, gente? Se fosse Campo Xujo... Onde você mora, fubá? No Campo Xujo, no Campo Encardito. Ai, não deve ter cidade com esse nome. Deixa eu abrir aqui. Vamos... Pera lá, fubá. Pera aí. Pera que está abrindo. Ai, curiosidade que dá na gente, né? Pera aí. Calma, não desliga o vídeo. Não mude de canal. Eu que cato vocês lá no canal do Felipe Neto. Ai, veio a cartinha, fubá. Espera aí. São Paulo, 11 de março de 2021. Fubá, eu amo seus vídeos. Obrigada por fazer parte da nossa vida. Continue sendo essa pessoa alegre, simpática que você é. Deus te abençoe. Sempre multiplique sua vida. Estou enviando um presentinho pra sua mãe e pra Pantera. Beijo. Ai, eles vão adorar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Deixa eu tirar o negócio. Ai, fubá. Tem um monte de coisinha aqui, ó. Gente, a boneca da Pantera tá ganhando as coisas agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse shampoo gel cremoso com pH neutro pra cachorro. Com proteína e vitamina. Nossa. Ó, gente do céu. Com aloe vera e tudo. Ah, a Pantera vai se sentir. Eles adoram a Regina, né? Veio biscoitinho pra Pantera. Eu acho que é biscoitinho. Pra suas varetinhas. Veio costelinha pra Pantera. Ai, gente do céu. É demais. Salsichinha pra bonita também. Olha. Ultramacinhos. Que é pro dente dela não ranger, né? Gente. Onde pararemos? Vem que mais? Bifinho. Mas nem eu ando comendo bife, gente. Cois bifinho ainda? Hoje mesmo a mãe fez ovo. Gente. E esse aqui é o presentinho da mãe. Nossa, mas as duas vão adorar. Vocês podem ter certeza. Principalmente a boneca da Pantera. Anda até empinadinha assim, ó. Olha aqui. Ó. Não, ainda não. Só tô mostrando. Espere. Espere. Só tô mostrando. Ó, espera aí. Ó, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Seja educada. Ó, veio esse. Tá vendo? Espere, espere. Ó. Esse daqui, ó. Vai fechar o xixinho. Espere, espere. Depois eu dou um pra você. Deixa eu mostrar pra você aqui. Ó. Calma. Olha, querendo virar tudo. Espera aí. Espere. Não, não é ainda. Olha lá. Deixa eu mostrar mais um. Ó, e vem esse daqui. Espera que eu não tô dando ainda. Eu tô mostrando pra você. Espere. Ó, e vem o shampoo aqui que você tá muito encartida demais. Vem. Quer o shampoo também? Terinha, ó. Ó, Terinha. Ó, 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 ó. Terinha. Olha, chega a lember o beijo. Ela lembra. Tá, olha lá. Tá gostoso? Olha, esquece até da gente. Um creme pra mão que eu ganhei, que eu adorei de coração, tá bom? Uma feliz Páscoa, tudo de bom pra você. Maria, um beijo, minha querida. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelos prazeres. Vocês são um amor de pessoa. Ai, gente, até a pantera. Posso com isso? A próxima, gente, é essa. Deixa eu ver quem mandou. É do Leonardo de São Paulo. Não colocou o nome da cidade? Deve ser São Paulo. São Paulo mesmo, né? Lá no meio do São Paulo. Deixa eu abrir aqui, então, Leonardo, pra dar uma olhadinha. Espera aí. Deixa eu achar um lugar aqui. Por onde começa, meu Deus? Ai, caiu. Ai, é o zóio dos seis. Como que vocês podem ser assim, gente do céu? Vai não há de ser nada, zóiuda. Ai, que legal. Olha isso daqui. Olha essa caixa. Aqui vem um F, uma caixa cheia de pontinho de interrogação desenhado. Aqui vem escrito Léo. Aqui vem um ponto de interrogação que, tipo assim, nós não sabemos o que tem aqui, né? E aqui, gente, vem o bonequinho do canal desenhado, ó. Escrito Não Seja Coração Peludo. O que que é isso? Esse negocinho preto tá parecendo a pantera pendurada no meu braço aqui, ó. Ai, gente do céu. Que bonitinho. Só a caixa já é um presente, mas vamos abrir aqui. Como vocês são criativos... Espera aí, tá abrindo. Tá abrindo aqui. Deixa eu ver, tem uma cartinha. Deixa eu pegar a cartinha aqui primeiro. Tô encantado com a caixa. Oi, Fubá. Tudo bem com você e com a mãe? Aqui é a Marina que te enviou o quadro que meu irmão fez. Ele tem 18 anos e é muito seu fã também. Que seus sonhos sejam alcançados e que a prosperidade esteja sempre presente na sua vida. Obrigado, gente do céu. Que Deus dê prosperidade pra todos vocês que estão assistindo o vídeo. Você é a nossa alegria diária. Deus te abençoe. Marina, Leonardo, irmão, vã da mãe e neita e vó. Vamos ver o que vocês mandaram aqui. Esse daqui é o presente da Dona Neide. Vamos ver o que a Dona Neide mandou. Deixa eu abrir aqui, Dona Neide do céu. Deixa eu ver. Ai, que bonitinho. Olha que belezinha, gente do céu. Nossa, mas isso aqui é muito bem trabalhado. Dá até dó de usar, Fubá. A gente usa, mas dá dó. Vocês acreditam que hoje eu fui usar um guardanapo? Foi na hora do café da manhã. E daí eu usei o guardanapo. Depois, quando era 10 horas da manhã, eu fui caçar o guardanapo. Cadê? Gente, agora é 3 horas da tarde. Eu não achei esse guardanapo na casa ainda. Sumiu. Fazer igual a mãe falava. É o saci que levou, não é possível. Mas adorei esse guardanapo aqui, gente. Se o saci levar esse, eu corro atrás do saci. Ai, credo. Parado de falar besteira. A noite já sabe, né? Tem coragem de acordar pra ir no banheiro. Ai, Dona Neide, mas adorei o guardanapo. E esse daqui, Fubá, que tá aqui dentro. Espera aí. Tem que tirar os isopores. Nossa, mas tá muito bem guardado. O segredo da Coca-Cola não tá guardado desse jeito. Espera aí que tá saindo. Ai, gente, vocês não vão acreditar. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Que belezinha. Espera aí. Olha que capricho, Fubá. Um bonequinho do canal. Ai, que bonitinho. Deixa eu tirar ele daqui. Olha, Fubá. Fez o cenário cerquinho. Do jeito que eu fico aqui. Até os presentinhos lá. Não acredito. Olha isso. Colocou o F, colocou o Mickey. Colocou o quadro meu com o Carlos e a Bila, que tá aqui no chão também. Que tava na parede, mas caiu. A capivarinha, o unicórnio, o bonequinho, o Pikachu, o macaco. Gente, foi todo mundo. Olha o que ele mandou mais aqui, ó. Tá escrito, cole seu mini quadro e seu mini cenário. Um quadrinho, Fubá, pra grudar aqui. Ai, mas... Ai, que amor. Mas que bonitinho, gente do céu. Nossa, quem fez é um artista, né? Que belezinha. Ai, eu não paro de olhar agora. Olha pra vocês verem lá, gente do céu. Copiou o cenário certinho. Ai, adorei mesmo, de verdade. Marina, Leonardo, Vanda e Dona Neide. Um beijo. Muito obrigado pelos presentes. Eu adorei. Fiquei louco de feliz. Vocês são o amor mesmo. Muito obrigado de coração. Deus abençoe. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de todas essas coisas aqui. Eu espero que vocês tenham batado a curiosidade dos seus. Porque eu sei que vocês não espiculam. Mas eu adoro saber que vocês não espiculam comigo. Aqui embaixo tem playlist lotada de vídeos por seis. Dê uma olhada. E lembre que o mais importante é nós estarmos juntos, Fubá. O maior presente é nós poder estar todos os dias aqui dando risada um junto com o outro. Aqui do lado tem dois vídeos para assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Você pode não ter dentro. Mostra o gomo da goiaba pra mim. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.